Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil, ASICS, Soundmind, Soundbody. O Bate-Bola desta terça-feira vai trazer para você uma entrevista com o Fernando Romboli, que vai explicar para a gente o problema gerado pelo doping e a sua retomada de carreira. Claro que antes disso tudo você vai participar da pesquisa que está aqui na página ao lado e automaticamente concorre a essa camiseta ASICS que você vê na imagem. Uma camiseta dessa será sorteada para você no programa de quinta-feira. Voltamos já já com o Fernando Romboli aqui no Bate-Bola. Depois de uma confusão criada em Bogotá e um afastamento obrigatório de nove meses, o tenista Fernando Romboli está de volta ao circuito. Tivemos aqui o Fernando no Bate-Bola para contar para a gente. Primeiro, explicar de novo tudo o que aconteceu, toda essa situação que foi criada. E também, obviamente, contar os projetos dele daqui para frente, já que ele vai praticamente recomeçar a carreira. Fernando, muito obrigado por estar aqui no Bate-Bola, prazer estar com você. Obrigado. E eu tenho primeiro que começar a entrevista perguntando para você explicar de novo essa confusão toda gerada com a situação do doping da Federação Internacional. Bom, primeiro obrigado pelo convite, muito legal dessa parte. Foi em torneio de Bogotá, eu fiz um teste, um teste anti-doping, né, e apareceu dois juréticos, né. E aí eu precisava, eu voltei para casa, tudo, né, depois de, sei lá, eu acabei sabendo três semanas depois do teste. Eu estava no Canadá jogando um field, recebi a carta da ITF e, bom, aí entrei em contato direto logo com a minha equipe, né, para a gente ver o que que, tinha que descobrir de onde veio, né, que assim, o doping, assim, ele, ele, a coisa que ele te pede é, você precisa dizer como que entrou no seu corpo, né, a substância. Deixa eu aproveitar um pouquinho, mas explica até para o pessoal que o diurético em si não é doping, né, na verdade não é isso. O que que interpreta a lei anti-doping? É que o diurético pode ser usado para mascarar o possível uso de doping, por isso que o diurético é proibido. Então não é exatamente o diurético em si o doping, então você não estava com nenhuma substância fluida, você estava com uma teórica possibilidade de estar tentando fazer um exame anti-doping. É exatamente, né, e é o que você falou, né, todo mundo quando escuta, pô, esse cara está dopado, né, o pessoal acha que sempre o cara tomou um negócio que ele vai ficar correndo 10 horas seguidas, né, mas na verdade o problema meu foi isso e na verdade, assim, no próprio relatório da ITF, estava escrito lá, né, o doping, o diurético, ele é doping por isso, por ser agente mascarador. E no próprio relatório deles dizia que a quantidade encontrada era tão baixa que não serviu como agente mascarador, ou seja, se tivesse qualquer outra droga no meu corpo, teria sido encontrada. Só que é o que eu te falo, a legislação é muito dura, ele te diz que não importa o que está lá, você tem que provar como entrou e provar primeiro que você não tentou se beneficiar, segundo que você ingeriu sem saber, enfim, uma série de processos, né. Aí a gente entrou em contato, tudo, a principal suspeita logo foi a única medicação que eu tomava regularmente eram os suplementos, suplementos ortomoleculares, né, que são aminoácidos, coisas que são para repor, coisas que você não consegue repor na comida, por exemplo. Então a gente foi logo nessa, com esse foco, e a gente buscou e a gente conseguiu provar que os meus suplementos foram, estavam contaminados, né, justamente com essas substâncias, né. Então, tudo, o processo demorou muito, é mais... Eu vou te perguntar, na verdade, tudo isso parece simples, mas há uma demora enorme. Não, enorme. Primeiro, você descobre depois de três semanas. Aí você fala, meu, o que aconteceu, né, aí começa a buscar, buscar. Aí depois você tem que arrumar um laboratório que seja credenciado ao ADA. E aí você tem que ter uma burocracia normal, né, a CBT me ajudou muito, porque foi através deles que a gente conseguiu fazer esses exames, né. Então, aí, depois de... Só para você ter uma ideia, só o exame eles perdem em dois meses. Só desde que chegou lá o remédio, depois de dois meses que eles me deram o resultado. Então, na verdade, assim, demorou mais ainda, teoricamente por culpa minha, vamos dizer assim. Que eu estava tendo que criar a minha defesa, e para ter os elementos necessários para ser uma defesa forte, eu precisei de todo esse tempo até conseguir o exame e tudo, enfim, como se desenrolou. E, por fim, isso ficou provado que você, então, foi totalmente involuntário a tua... Ficou, ficou. Tanto é que, assim, a primeira suspensão é de dois anos. Eles te dão dois anos, você tem que provar ou diminuir. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu diminuir. Então, de acordo com a legislação lá, a gente respondeu tudo. Primeiro, em questão de... Tudo, né. Só o fato de eu ter já aceitado a suspensão voluntária, já demonstrava a minha... A minha boa vontade. Minha boa vontade, né, em resolver a primeira questão, já quando a gente... Quando eu recebi e-mail da ITF, a gente já falou que a principal suspeita era o suplemento. E a gente fez um exame em laboratório credenciado. Então, tudo isso deu credibilidade, né. Muito legal. E o que você fez nesse período todo que você ficou parado? Você continuou treinando, continuou se preparando para entrar a qualquer momento de volta? Como é que foi isso? Foi... A verdade é muito chata, imagina, deixa uma situação bastante constrangedora. Assim, a primeira parte difícil é, assim, depois de um tempo, é você... Primeiro que eu, no começo, eu não sabia muito o que realmente está acontecendo. Eu achava que podia voltar a qualquer momento, porque eu sabia que não tinha nada, né, aconteceu de fato mesmo. Então, depois de um tempo você começa a pensar, né, pô, e eu estou treinando para quê, né? Qual o objetivo, né? Jogar aqui torneio, entendeu? Então isso é complicado, mas, assim... É questionar, né, sobre as coisas. Mas o que me deu muita força foi a equipe toda, assim, o IGA, o Eduardo, né, ele me apoiou desde o primeiro momento, em momento algum ele duvidou de mim, ele, pô, sempre ao meu lado, os técnicos, o Pablo, o preparador físico, o Fábio, a equipe toda, assim, me deu muito suporte. E eu encarei com uma sinceridade, eu pensei, já que eu vou ter que estar parado, eu vou usar esse tempo da melhor maneira possível. Fazer uma longa pré-temporada. Exatamente, para quando eu voltei, eu brinquei com o meu preparador físico. Ó, agora chega de pré-temporada, já fiz, ó, já tem um seis anos aí de pré-temporada feita, já, né? Exatamente, desconto do resto. Já pode descontar. E foi isso, foram momentos duros, muito difícil, assim, mas... É que para vocês, que são muito se habituados a competir praticamente toda semana, mais nesse nível Future Challenge, que você precise correr atrás dos pontos, você ficar parado nove meses é uma coisa insana. É demais, é demais, e é, e é, e é, você fica, é triste, porque você, eu sei que eu não tive, sabe quando você sente uma coisa, você não tem, é, como é que eu posso dizer, você não tem o poder nenhum de ter mudado. Foi uma série de fatos que aconteceram em tal sequência que eu não tinha o que fazer. Claro. Que eu não tinha uma, uma, ah, não, você tinha que ter se precavido, isso você poderia ter feito. Não, não teve nada que eu, por Deus, foi uma infelicidade. Uma farmácia que, que aconteceu, que acabou me atrapalhando de uma maneira assim que eu não tenho como explicar, porque, ah, é, pode ser que você volte e tal, mas por exemplo, eu estava no momento da minha carreira, que eu estava 270, um ranking razoável, e eu tinha três meses sem ponto nenhum para defender. Então, isso nunca vai acontecer de novo, vamos supor, né? Nunca vou chegar de novo, pode ser que seja melhor, não interessa. Mas, a gente nunca vai saber como eu poderia, o que poderia ter mudado na minha vida a partir daquele momento. Você estava no Rock Bowl, Petra, em Challenges, inclusive. Estava, estava jogando, Challenges, e isso que, pô, tinha três meses sem nada, tanto é que em dezembro eu estava 270 ainda. Que louco, né? Então, mas acontece, eu acho que eu estou, eu amadureci muito, foram tempos difíceis, e eu acho que tudo isso vai me deixar mais forte, tenho muita vontade de voltar a jogar, estou indo viajar, estou muito feliz, e acho que isso que importa mesmo. É, vamos falar desse recomeço aí, como é que você planejou esse seu recomeço, praticamente agora você vai voltar, onde você vai jogar, qual a tua expectativa de resultado? Eu estou indo para os Estados Unidos agora, vou jogar quatro features lá, né? Vamos recomeçar a jogar os features, primeiro também muito para agarrar ritmo de jogo, preciso voltar a jogar, é muito diferente competir, né? A pressão, é tudo, qualquer coisa, qualquer simples, pegar um voo, voltar a viajar, é diferente, já, coisa que você desacostumou. E o ritmo de competição que é o mais complicado, né? Totalmente, você num jogo tem a tensão, tem isso, aquilo, você se cansa muito mais, é muito mais exigente, né? Então, vamos jogar esses quatro, vamos voltar para o Brasil, treinar mais duas semanas, para poder jogar, vai ter uma série legal de features no Brasil, uns sete, se eu não me engano, inclusive nesse meio vai ter um Challenger ou dois, mais, aí a gente vai estar estudando aí, de repente, já jogar um Qualy, não sei, ainda vai depender, vai depender muito desse recomeço, vamos ver como é que eu vou. O seu ranking, obviamente, com a situação toda, caiu bastante, você está ali por volta de 600, qualquer coisinha, né? E isso te permite entrar nos features lá? Sim, me permite, isso me permite entrar nos features, tranquilo, sem problema, e, mas é uma fase que, assim, e os pontos que eu tenho restantes são de dois meses, então, todos os pontos que eu tenho, tem, então, já vai começar a cair de novo, então, vai ser muito importante esse recomeço, digo importante no sentido de, para poder traçar metas, se eu conseguir logo recuperar alguns pontos, para poder, aí eu consigo já até mesclar alguns Qualys de Challenger, mas, se não, vamos começar nos features, não tenho problema nenhum em voltar a jogar isso, essa parte. É, e lá é tudo quadradura? Não, é tudo quadradura, hard true, né? Hard true A, meu irmão. E é bem lento, né? Pelo menos a única vez que eu joguei lá no hard true é bem lento, então, bem parecido aqui com o Brasil, acho que vai ser bom. Você, então, continua treinando na EGA, tua equipe? Tudo lá, gente. Teus patrocinadores? Sim, a EGA continua me apoiando sempre, tenho muito a agradecer a eles, o Pablo também sempre ao meu lado, toda a equipe, o Fábio, o Valim, e a gente está muito, muito contente de poder voltar, e muito ansioso aí para melhores resultados, voltar com tudo aí. Bom, você, Fernando, foi sempre um grande juvenil, você teve excelentes dados com o juvenil, começou muito bem a tua carreira profissional, a gente tem certeza absoluta, você está com 24 anos, né? Ainda é um garoto, então a gente tem certeza absoluta que você vai levar isso fácil e vai retomar a sua carreira, vamos ficar aqui torcendo por você. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar aqui com vocês, muito legal o seu programa, sempre assisto, parabéns aí por poder mostrar o tênis aí brasileiro, que acho muito importante. Legal, é isso aí, minha gente. Fernando Rômulo é aqui no Bate-Bola com vocês. Dá para sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos, e os Sedex têm o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar para o futuro e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país, e a gente espera ter herdado também a longevidade. Por um dia, chegar aos 350 anos. Só Sedex é Sedex. Porque só Sedex é dos Correios. Bate-Bola. Oferecimento. Correios. Patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS. Sound Mind. Sound Body.